É um onitorrinco? Vai, vai, joga aí, mano. Ó, vamos lá e... Cadê? Deixa eu ver. É um onitorrinco mesmo, só que ele tá com a cabeça de neve? Crony, se liga no meu novo super scanner pra detectar minérios detectar... É que palavra difícil, né, mano? Tá parecendo o Plankton isso aí. Que... Plankton? Do Bob Esponja? É, lasanperninha. Lasanperninha. Mas não, respeita, cara. Isso aqui se chama um scanner. Ele detecta minérios, ele detecta mobs, ele detecta tudo, até alienígenas tipo tu. Quê? Até alienígenas tipo tu. Ó, você me respeita. Então, você quer ver como é que funciona esse negócio aqui, Crony? Você tá duvidando que funciona o meu scanner? Isso aqui vai facilitar a nossa vida 100%, meu amigo. Ah, não sei não, Vitor. Esse negócio aí tá parecendo um bonequinho. Eu vou te mostrar como é que funciona, mas antes, galera, eu tenho um super desafio pra todos vocês que estão nos assistindo. O desafio é o seguinte. O Crony vai contar até três. E antes que eu ative aqui o scanner, eu quero ver quem consegue se inscrever no canal, deixar aquele like, ativar o sininho, que é muito importante, e deixar nos comentários hashtag scanner de minérios. Ó, que palavra difícil, hein, Crony? Scanner de minérios. Scanner de minérios. E não se esqueça que quem deixar nos comentários vai ter aquele super coraçãozinho. Então, estão preparados? Estamos, capitãs. Mais animação, eu quero ouvir. Estamos preparados? Estamos, capitãs. Nossa, mas aí você tá aí com sono? O que que tá acontecendo? Estamos, capitãs. Meu Deus do céu, acorda, moço. Acorda. Então, vamos lá, Crony, conta. E, let's, let's go. Um, dois, três e... Já. Vai lá, galera. Antes que o Crony caia dura aqui, porque eu acho que ele já tá nas últimas, meu amigo. E... Detecitando tudo. Olha aqui, mano. Olha quanto minério a gente tem lá embaixo. Ó, temos morcegos. Nossa, olha lá. Morcego, morcego, morcego. Tem morcego pra dar e vender, mano. Ó, é só você segurar o botãozinho que ele vai detectar tudo que tem perto. Ó, tá carregando. Carregando, carregando. Ih, que é isso? É morcego? Morcego, meu parceiro. Dá pra ver tudo. Vamos quebrar aqui, ó. Não, você... Você vai quebrar minha casa? Você tá maluco? Ué? Você não queria, não? Ué, 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 ué. Tá doido? Vamos lá, ó. Vamos testar esse negócio lá na vila. Vamos ver. Vamos testar lá na vila. Chega mais. Pera aí, deixa eu pegar esse negócio. Ó, pega aí, ó. Pega só as coisas aí. Pera aí que eu tô me embananando tudo aqui nas coisas, ó. Ah, vou pegar o arco e flecha. Vamos lá, vamos testar. Ih, não quebra o meu negócio. Não quebra o meu scanner, Bruno. Pelo amor de Deus, que o negócio foi difícil, porque o negócio é complicado. Ainda tem que carregar ele. Não usa muito, viu? Não, não vou usar agora, não. A gente tem que usar no lugar bom. Ó, chega aqui, chega aqui. Usa aqui perto. Ó, usa aqui perto pra ver se detecta os minérios que tem aqui perto. Aqui? Aqui, logo. Aqui, né, meu mano? Ó. Ó, carregou. Carregou, carregou? Não tem nada perto. Ah, daqui, você tá sabendo usar isso aí, não. Não é possível. Não tem, eu tô falando pra você. Só aqui embaixo, ó. Ó, deixa eu ver. Vamos trocar esse aqui, vamos pôr esse aqui, ó. O que você trocou? Olha lá. Olha quanta coisa. O quê? Olha quanta coisa. Ixi, mas tá tudo lá pra baixo. Tá longe pra caramba, mano. Então, aqui não é um bom lugar. Tem que ser pra outro lugar, ó. Nossa, cai na água aqui, mano. Cai na água. Sai daí, menino. Pera aí, pera aí, ó. Vamos ver se tem mais alguma coisa por aqui. Ó. Ó, bloco pra você, ó. Pega aí, ó. Pera aí, pera aí. Ixi, pera aí que eu tô quebrando aqui os minérios tudo com o negócio. Pera aí, galera. É escuro aí. Vocês vão ver que negócio funciona. Tem bloco aqui. Vamos ver que bloco tem aqui, ó. Pera aí. Vem cá, Tron. Chega mais. Chega mais que eu tô chegando em algum bloco aqui, mano. Tô indo. Ó. Nossa, que tem bloco azul, tem bloco roxo, tem bloco marrom. Caramba. O que é isso, mano? O que será que é o marrom? Eu não sei, mas eu sei que tem bloco aqui pra dar e vir. Mas, pô. Vamos testar lá na vila. Vamos ver se a gente consegue detectar os villagers que estão lá. Agora é pra subir. Eu não tenho bloco, né? Ixi, pera aí, ó. Vamos ter que subir aqui, ó. Assim, ó. Vem. 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 Vem que eu vou quebrando aqui pra tudo também. Vem, vem, vem. Ó. Sobe. É, lasqueira. Sobe, menino. Sobe. Não acreditei nada. Vamos. Vamos na vila aqui. Chega mais, chega mais. Vamos testar na vila. Ixi, o que é isso? Tá chovendo? Tá escuro. De repente escureceu do nada. Ai. É a Aurora Boreal. A Aurora Boreal? O que é a Aurora Boreal? É só o que faltava. Ó, vamos usar aqui na vila e... Lava do Casa do Ferreiro. Casa do Ferreiro? Cadê? Aqui, ó. Olha aqui quanto minério aqui embaixo, Grunin. Tem minério pra... Ué, o que bloco é esse aqui? Conheça os novos Creepers. Creepers, chega... O que é isso, mano? Chega ao fim do posto. Tá maluco que você tá aparecendo armadilha. Tá aparecendo armadilha. Foi tu que pôs essa armadilha aqui, Grunin? Fui eu, só que não. Que co-céu. Ó, mano, que eu tô... Eu tô a fim de conhecer esses novos Creepers, mano. Peraí, oxe. Mas pra mim existia só um Creeper só. Será que colocaram mais Creepers? Ô, Iago, eu acho que sim. Mas, ó, pra a gente testar antes de pular, Ah, eu acho que tem que jogar alguma coisa ali pra ver se não tem nada pra explodir, mano. Vamos lá, vamos ver, ó. Tá caído. Ai, que é isso? Que é isso? Como que aconteceu isso? Meu Deus. Você viu que eu joguei? Eu joguei as pedras. Eu acho que tinha alguma coisa lá que ativou um portal, mano. Ah, então não era trollagem. É verdade. Ó, você está preparado? Ó, tem armadura aqui, ó. Tem armadura. Pega armadura. Nossa, a gente vai ter que lutar com os Creepers e tudo mais, mano. E se eles forem do bem? Bom, ó. Eu vou ativar aqui, ó. Olá, crony. Tá pronto, mano. Pronto, tá pronto. Então, vamos que vamos. Então vamos, mano. Oi, abriu. Ué, o que é isso? Tem spawn? Oxe, tem ovo aqui? Nossa, será que é ovo de Creeper? Ó, ordem de torre com Creeper? Ó. Eu nunca vi um monitor rico Creeper, mano. Eita, mano. Como é que faz? Pega outro, pega outro. Que isso, que isso? O water? Creeper de água? Eu acho um de vento. Ó, vem cá, vem cá, vem cá. Vamos testar esses negócios aqui. Mas testa longe, vai, sabe? Isso explode tudo e quebra tudo. Ó, vamos testar o monitor rico? Vai, vai. Joga aí, mano. Ó, vamos lá e... Tuxa! Cadê? Deixa eu ver. É um monitor rico mesmo, só que ele tá com a cabeça de neve? Nossa, vai explodir. Vai explodir. A gente vai ter que derrotar ele, Álvaro. Nossa, mas é um... Olha aqui, ó. O corpo é de monitor rico, mas a cabeça é nevada. Nossa. Nevada. Toma. Nossa. Explodiu? Aí. Não, derrotamos. Deu, é. Travou e foi em tudo, é, mano. Ó, vamos colocar o de água. De água. De água. Nossa, quer ver que isso aqui vai inundar tudo? Joga, joga. Vou jogar. Um, dois, três e... Joga. Ixi. Cuidado, Tron. Não deixa ele... Não, deixa ele explodir, não. Se ele é de água, ele vai... Nossa, que... Caramba, mano. Já pensou se ele alaga tudo aqui, mano? Aí vamos ter que sair boiando daqui, velho. Você pegou outro Creeper? Eu peguei o de vento. Ele é mais tranquilo, parece. Pega o de vento. Vamos ver. Qualquer coisa dá uma ventaninha aqui. Vai. Três, dois, um. E cabeça de vento. Cabeça de vento. Ai, que foi isso aqui? Explodi. Deixa ele... Nossa, que o bicho é rápido. Deixa ele... Explode. 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 Explodiu? Não sei, sumiu. Caramba, que o bicho era rápido. Que só, galera. Vamos... Nossa, o que aconteceu aqui? Deu uma ventaninha aqui, Krone. Que quebrou. Foi tudo, mano. Olha isso aqui. Voou tudo, mano. Voou, foi tudo. Ó, ó. Ó, agora que eu já tô tudo com os Creeper aqui. Não é testa. Ó. Fire Creeper. Nossa, esse aqui vai ser... Ó. Deixa explodir. Deixa... Nossa, mano. Nossa, que pegou. Foi fogo, foi tudo. Apaga. Nossa, agora. Chama os bombeiros. Cadê o de água? Tem que jogar o de água agora. É verdade. Tem que jogar o de água agora, mas... Ih, o de água. Acabou o de água, mano. Já foi? Vamos, ó. Eu tô com um Creeper Spider Creeper. Você já viu uma aranha Creeper? Creeper aranha, Creeper aranha. Creeper aranha, Creeper aranha. Pois... Ué? Ué? Será que ele sobe na parede? Não, mas eu não entendi. Por que que eles estão com a cabeça de neve, mano? Cabeça nevada, mano. Cabeça nevada, mano. Ó aqui, ó. A cabeça nevada. Ó, deixa ele explodir. Deixa ele explodir. Ai! Nossa, envenenou. Foi tudo? Envenenou, foi tudo? Enjogou teia? 10 segundos. Nossa, mano. Ainda bem que é gelo. Nossa, eu vou morrer, Creeper. Eu vou morrer. Eu vou dessa para a melhor. Come pão, come pão. Come pão, come pão, come pão, come pão, come pão, come pão. Nossa, nossa. Foi dessa? Que não. Tô aqui do lado. Como? Como? Me respeita, meu amigo. Nossa, que agora lotou de teia, mano. Que mais tem a teia? Vamos ver o que mais tem aqui, ó. Creeper de terra e... Ué? Tem Creeper de terra e Creeper de... Oxe. Não entendi. Cadê? Ó. Dirt e earth. Oxe. Vamos pôr os dois. Vamos pôr os dois. Ó. Ó. Aí, vai explodir. Nossa, mano. Nossa, que agora morreu. Agora morreu, foi tudo. Ai, que que é isso aí? Explodir. Que é isso? É outro? Cadê, cadê, cadê? Quem é esse? Eu não sei. Eu coloquei dois Creeper. Cadê o outro? Ah, um é de terra e o earth. Então, eu não sei. São dois Creeper. Olha ele aqui, ó. Olha a cabecinha dele aqui, ó. Olha a cabecinha dele aqui, ó. Aí, ele explodiu. Nossa. O que que é? O que é isso? Quebra aqui, Crony. Quebra esse negócio, mano. Ué, por que que sua picareta tá fraca, mano? Nossa, eu não consigo quebrar, mano. Que essa terra aqui é dura aqui só, velho. Ó, Dark Creeper. Nossa, mano. Eu vou colocar só o Ender Creeper. Vou testar só esse. Depois vamos dar no pé. Porque eu tô quase morrendo. Tô quase partindo daqui pra mim, ó. Ó, vamos testar o Ender Creeper. Olha. Esse não tá com cabeça nevada. Esse não tá com cabeça nevada. Toma. Vamos ver. Nada. Acontece nada. Eu pensei que ele ia criar um portal, né, mano? Bem que ele poderia criar um portal pra gente ir pro Nether, né, mano? Vamos testar só o Death, o Death Creeper. Cuidado, é que isso aqui parece ser perigoso, perigoso. Ué, cadê, cadê? Com a cabeça dele. Ah, é da água. Vai explodir. Esse aqui levou nóis, foi tudo. Voltei, mano. Crony, voltei. Voltei. Voltei aqui pra casa, mano. Lascou. Ixi, eu não volto mais lá, não. Eu que não volto mais pra lá. Tá doido? Ai, cheguei aqui também. Não dá pra ficar lá sozinho, não, Iago. Eu que não volto mais pra lá. Nem que me bague. Nem que me bague. Quer saber? Vamos usar o nosso Staminaid. Usar o nosso Scanner. Vamos minerar. Vamos pegar mais minério, diamante, carvão pra fazer um churrascão. Então, se bora. Se bora, mano. Vamos pegar mais minério. Vamos pegar mais minério. Obrigado.